No vídeo de hoje eu vou descobrir se é possível ou não zerar o Minecraft começando no The End E esse aqui é o meu lugar de spawn E... não tem nada aqui Logo de início, velho, eu acho que o mais importante é a gente pegar essa fruta aqui, essa fruta do couro, né? Isso daqui também é interessante Florzinha do couro, eu posso usar inclusive isso daqui, mano, como bloco, tá ligado? Tá, essa fruta aqui, ela me teleporta, né? Então eu queria fazer um teste pra ver aonde que eu vou parar Será que eu atravessei? Tá, eu posso tentar fazer uma ponte até aquele outro lado ali Eu acho que isso pelo menos vai dar certo Não dá, não dá pra usar com ponte, eu não acredito Que droga, cara, não dá pra colocar um do lado do outro, velho, olha isso E agora? Encontrei já o primeiro problema Eu acho que minha única chance aqui é se eu matar um Enderman Aí eu pego a pérola dele e dou um fora daqui E pra fazer isso foi bem simples, eu só precisei cavar um buraco na parede E isso aqui já é a minha trap de Enderman E agora é só irritar um Enderman, beleza? Ai, corre, 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 corre Boa Ufa E que bom que ele dropou, né? Porque tinha a chance dele nem dropar o item Meu Deus, eu joguei muito longe Tá tudo bem Eu ia falar que eu tô fazendo o caminho inverso Cidade Boa Mas nem é o caminho inverso, tá ligado? Tipo, eu nem sei o que eu tô fazendo pra falar bem a verdade Eu acho que esse daqui é o desafio mais estranho que eu já fiz Beleza, beleza Passa, passa, passa Valeu, valeu, falou Deixa eu dar uma olhada por aqui Isso daqui vai ser interessante também, eu acho É um dos poucos blocos que eu consigo quebrar com a minha mão, né? Então é interessante a gente levar isso daqui junto Escada também é uma boa E agora a gente sobe esse caminho aqui Nossa, quanto bicho Quanto bicho Não vai dar certo Tá, ó, tem um shulker ali em cima Ai, ele me viu Ai, tem outro aqui Meu Deus, meu Deus, eu tô cercado Será que se eu comer eu consigo? Ah, eu tô voltando aqui pra baixo Não Sai Nossa, tomei Tá, vamos ver se agora vai dar certo Sai, 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 sai Beleza Pega esses bagulho aqui Não, 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 não Se eu comer agora Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Tá, esse daqui vai ser bem mais difícil do que eu imaginei Ah, como é que eu vou fazer pra chegar naquela ilha agora? Será que dá pra fazer usando lâmpada doente? Ó, eu ponho uma aqui Meu Deus do céu Outra aqui Agora tira essa Uh, funcionou Ai, se eu quebro a lâmpada errada aqui já era também, né? Tá, por enquanto tá indo tudo bem Uh, peguei Boa Uh, cheguei aqui pertinho Eu vou começar com a fruta Ai, meu Deus, não aconteceu nada Beleza Mano, deu certíssimo, cara Cheguei certinho aqui Tranquilo Vamos ver se eu consigo pegar essa aqui Não Au Perdi Mano, aqui tem que ter baú, velho Fala pra mim que tem um baúzinho recheado Cheio de itens Armaduras Picaretas Minérios Se bem que não adianta ter minério, né? Eu não tenho bancada de trabalho Ei, tristeza, hein? Ei, tristeza Já vamos pegando umas lâmpadas aqui Eletricista Sou fake chegando Tá, aqui tem aquela subidinha do mal, né? Que todos os bichos vão me matar se eu subir Não, 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 não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ai, velho Ele ficou bravão comigo Ah, que isso? Tá, é só ficar atraindo ele aqui E aí ele toma dano de queda Encontrei, encontrei um jeito de bugar o Enderman Cadê? Vem, sobe Beleza, agora se taca Ah, mano Ele aprendeu, ó Ele aprendeu a descer normal agora Sem tomar dano Tá, calma aí Eu vou tentar tirar esse bloco aqui E aí agora eu mato ele na mão Finalmente! Que isso? Foi a batalha mais longa Ai, não adiantou de nada Me jogar aqui Olha a minha fome Olha a minha vida Eu vou ter que comer E eu vou me teleportar E aí eu vou chorar Ah, mano, ó Lá em cima tem um shulker também Que difícil, cara Como é que eu vou subir aqui Pra pegar os itens? Cara, e se eu pegar mais Enderpeel? Tá, vamos ver se vai funcionar isso Eu vou atrair esse Enderman Beleza Agora... Sobe! Meu Deus! Ok, ok Tudo certo Por essa janelinha Eu mato ele Tá, atraí três Endermans aqui Eu acho que vai funcionar Eu espero que funcione Opa, já foi um Tá ali em cima Tá ali em cima Ai, eu fui mais pra perto dele Nossa, 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 nossa Ai, tá correndo Morri Não! Ai, mano Eu tava com a estratégia perfeita, cara E beleza Vamos começar de novo, então É... Já tô aqui em outro mundo O problema do Hardcore Não é nem que você perde o mundo Quando você morre O problema maior É o tanto de dano Que você toma, tá ligado? Eu tomei duas porradas de Enderman E morri Isso daqui já é uma trap de Enderman Isso daqui já tá ótimo Agora é só chamar a atenção da rapaziada Beleza Aê, a primeira Ah, não, velho Não Ah, por enquanto só foi uma Enderpeel O que é muito pouco Preciso de pelo menos Umas, sei lá Umas três no mínimo Oh, tá Eu tenho três pérolas do fim Eu preciso usar isso a meu favor Por favor, por favor Consegui 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 Você joga lá Boa, 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 boa Nossa senhora Eu acho que deu certo Ai, não deu não Tá cheio de bicho aqui também Ah, não, velho Caraca, que difícil, mano Bom, eu tentei mais algumas vezes Mas eu tava sempre morrendo no início Até que finalmente Eu consegui evoluir Eu peguei comida Farmei bastante pérola Eu encontrei uma cidade do fim E comecei a subir com as pérolas do Ender E como essa cidade era baixa Eu consegui até chegar no barco Que tinha ali perto E só isso Já me deixou muito animado Foi Meu Deus Eu tô com nada de vida Eu tô com nada de vida Calma Aqui tem poção Boa Sai Sai daqui Sai daqui Sai Foi Saiu Saiu Meu Deus Agora começou Agora começou Ai, tá aqui Foi, matei Boa Meu Deus do céu Tá, consegui bastante coisa Só faltou um peitoralzinho Mas tá ótimo Pelo menos eu tenho a Elytra agora Bom, depois disso eu usei minha nova Elytra Pra sair voando dali Aproveitei pra farmar o topo da cidade também Tá, agora eu tô na parte de cima da cidade Aqui tem que ter alguma coisa Por favor, por favor Meu Deus Tem muito bicho Isso sim Espada Espada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu tô muito forte Tô muito forte Tô muito forte Calma, calma, calma Tá, eu só peguei um baú Aqui tem outro Boa Ui, quase que eu tomei desse bagulho Corre, 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 corre E bom, como eu queria pegar ainda um pouco mais de item Eu fui pra outra cidade do fim Uma cidade bem grande dessa vez Mas chegando lá, chegando lá Mas chegando lá eu tive um pequeno problema Que isso cara, eu não tava olhando pra você não Bom, e aí então foi pra minha última tentativa Se eu perdesse ou se eu ganhasse Ia ser a última tentativa E eu comecei como sempre pegando comida Depois enderpeel Pra depois encontrar uma cidade do fim Ai meu Deus Poção Já tá uma poção Já tá ali me esperando Vem Espada, 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 espada Não, 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 não Beleza, saiu Ah, só isso cara Eu ganhei uma picareta Uma pá Um capacete E só Só isso Tem mais coisa ali na cidade Eu acho que eu vou voltar Aqui tem, aqui tem, aqui tem Boa, boa Espada Não, não, tô voando Vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Beleza, consegui sair de lá de dentro Ai mano, que difícil cara Mas essa tentativa aqui tá dando certo, hein Já é o terceiro dia que eu tô gravando esse vídeo Tá, vamos ver se eu consigo jogar lá em cima Foi, boa Beleza, beleza Peguei, peguei, peguei Vou embora, vou embora, vou embora Sai fora mano Eu peguei uma espada também, né Remendo e afiação Perfeito Tá, esse bloco roxo é o mais fácil de quebrar Então eu vou pegar bastante dele Mano, começou muito bem esse mapa aqui Agora eu acho que vai, hein rapaziada Não é querendo zicar nem nada Mas acho que agora vai Opa Cidadezinha Beleza, vambora Agora eu já tô profissional Beleza O bom é que agora eu já posso chegar quebrando tudo, né Velho Chego aqui, quebro, subo Não preciso mais nem usar enderpeel, né Porque agora eu já tô minimamente forte Tá, deixa eu ir ali no barco primeiro Porque Ali é certeza que vai ter bastante item, né Nessa cidade aqui Eu acho que só vai ter lá em cima Talvez Alguma coisa ali Mas eu acho que não Beleza, bora entrar aqui Embaixo, ó Mais um peitoral Mais uma picareta Opa, mais baúzinho aqui Boa Calça E bota Perfeito Tamo full diamante já Cara, eu acho que já dá pra zerar o jogo Na moral Será que eu preciso de mais alguma coisa? Tá, já decidi aqui uma estratégia Vai ser o seguinte É Eu vou procurar outras cidades do fim E não é nem pra lutear a cidade Nem pra pegar os itens É mais o barco que eu quero agora Eu preciso pegar poções de vida Porque Eu acho que vai ser o jeito mais fácil De eu recuperar a vida na batalha, né Tipo Ficar recuperando com fruta do couro Pode dar ruim Porque Essa fruta me teleporta O que é bem perigoso E também ela recupera pouca vida, né Ela tem pouca saturação Então Não vale tanta pena Eu acho que chegou a hora, hein Eu já tenho tudo Eu tenho até mais do que o necessário aqui Tá ligado? Mano, que engraçado Eu não fiz nenhuma picareta de pedra Nenhuma picareta de ferro até agora Mas Eu tô full diamante Eu tenho elytra Tenho poção E Vamos lá, né Voltei? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus É sério que eu voltei aqui, velho No meio do nada, cara Ah, eu não achei nenhum arco também Mas Eu acho que não tem arco, na verdade Eu pelo menos Não vi nenhum Tá, beleza Eu vou pegar aqui um pack de bloco Rapidão Enquanto ele tá aqui voando Só pra eu poder subir nessas torres Porque Subir com enderpeel vai ser osso Não, não, não Acabam meus blocos Ah, eu consigo pegar obsidian E é isso, rapaziada Praticamente já tá acabado, né Vamos só esperar o dragão descer Beleza Nossa Me jogou pra cima de novo Não, ele tá correndo muito, cara Ele vem pra ficar 10 segundos Nem isso No início foi da hora Destruir tudo isso daqui na mão Mas a parte do dragão Meus amigos Tá complicado, viu Ah, não Não, não Não Ah, não Mano Eu vou atrás desse bicho Não Eu acho que não dá pra voar perto dele Eu tô mudando Vem Vem, dragão Vem, dragão É, não dá, mano Que isso? Não, não Não, tá de brincadeira, né, mano Beleza Durou muito mais do que eu gostaria Essa batalha Mas Finalmente Terminou Mano, na moral Foi um dos melhores desafios Que eu já fiz Eu acho que foi Muito divertido pra mim Tentem aí Tentem Quero ver se vocês conseguem Porque É difícil No início principalmente Mas depois, mano É só alegria, tá ligado? Enfim Espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve É nóis Tamo junto E falou Amém Obrigado.